Mas a pergunta que eu queria fazer para o Kéz é o seguinte, os nossos clientes nessa transformação digital, que eu até comentei da questão que impactou a contabilidade, que é um setor muito tradicional, né? É um despacho adonente também. Mas acho que a contabilidade não consegue ser mais, é. A visão que se tem do contador e o cara por trás de uma máquina de escrever, né? Uma calça social marrom, três careca borra, careca barrigudo, né? Calma, você tá gravando. Eu sou contador, cara, eu sou careca barrigudo. Ah, é verdade, eu sou contador, eu sou contador, é verdade. Agora, Kéz, os nossos clientes nessa pandemia, a gente já discutiu isso muito, eles saíram numa corrida para a inovação. Então, por exemplo, muitos clientes formaram times de desenvolvimento próprio, certo? Na sua visão, como que a sua visão desse processo que a gente vivenciou juntos lá, e acho que o mercado inteiro viu isso, não é só em comércio exterior, mas vamos falar para o nosso subsegmento aí. E o que você acha das estratégias dele? Qual seria uma prática, um conselho que você daria de quando for fazer esse tipo de caminho aí no dia a dia? Cláudio, primeiro, eu acho que assim, eles foram para esse caminho por uma necessidade que eles tiveram. O que acontece? As empresas passaram a ter mais processos sistematizados, esses processos passaram a gerar mais informação. E a informação, ela é a maior aliada da eficiência. Então, as empresas começaram a ter necessidade de dar visibilidade e fazer troca dessas informações. E como essas empresas veem essas informações, elas entendem muitas vezes que é a estratégia delas, é a competitividade delas. Por ser assim, elas às vezes evitam contratar empresas ou produtos de mercado para tratar essa questão estratégica. E aí eu acho que muitos foram levados a criar times de desenvolvimento e a parte complexa disso é que o desenvolvimento e a tecnologia, ela não segue. É uma linha tradicional de criação, de teste e desenvolvimento. E até de gestão do profissional, porque o profissional do desenvolvimento, ele costuma ter uma visão diferenciada, costuma ter umas características muito específicas desse profissional. Então, essas empresas, muitas vezes, tem um modelo mais tradicional de trabalho, setorizado, um modelo de hierarquia mais clássico, que tem dificuldade em ter aderência com esse perfil profissional. E essas empresas, às vezes, elas não atuavam fortemente na criação. E todo trabalho de desenvolvimento é um trabalho de criação. E a criação nem sempre ela é perfeita, ela tem seus percalços. Para você acertar um, você vai errar dez. E por mais competente que sua equipe seja, haverá o erro, a frustração, a dificuldade. Então, eu acho que as empresas, elas foram com muita vontade nesse pote da TI aí, para criar equipes, para criar soluções. E devido a, talvez, não terem muita experiência, criar o produto é um terço do trabalho. Depois que você cria o produto, você tem que fazer o produto ter aderência e manter o produto. E é onde eu vejo que essas investidas, às vezes, elas tendem a fracassar. Porque o cliente, às vezes, contrata uma equipe, a equipe vai lá, faz o produto no molde que o cliente queria, porém, a equipe depois, poxa, a gente está aqui numa empresa, às vezes, que faz comércio internacional, eu já fiz o meu trabalho, agora eu não tenho mais desafio, eu não estou inovando. E aí, o desenvolvedor, como a gente sabe, ele é cobiçado, ele trabalha onde ele quer. Então, essas empresas têm dificuldade em reter times, em fazer história, porque, querendo ou não, o cara que executa, às vezes, você consegue fazer uma troca, mas o cara que idealiza, não, né? Essa empresa perde muito quando ele deixa a cadeira. Você está falando um negócio bem interessante, essas empresas acharam que podiam verticalizar isso. E aí, eu percebo no comércio exterior, que softwares generalistas não atendem importadoras, não atendem mesmo, precisa ser especializado. E aí, você tem segmentos dessa especialização, aqui a gente está falando em usuários. O Jarbas faz o seu serviço dentro do Conexus. Eu, hoje, não tenho outra possibilidade, se não tiver o Conexus, o servidor que vocês me fornecem parar, vai todo mundo para casa, não tem outra opção para fazer isso. Então, vocês guiaram todo esse fluxo do comércio exterior, de uma forma ou de outra, passando por a operação, passando pela contabilidade, passando pelo financeiro, passando pela gestão. Tudo isso a gente faz lá dentro. E as empresas estão entendendo que poderiam desenvolver isso sozinhas lá dentro. Foi um erro estratégico, que muitas delas agora estão percebendo que não podiam ter feito assim. Exatamente. E o que acontece? Todo objetivo de projeto, eu acho que ele começa como um projeto satélite. Vou fazer um projeto para levar uma informação para o meu cliente. Vou fazer um projeto para receber um dado do meu exportador. O problema é que a tecnologia é muito boa. Então, quando você vê ela te dando benefícios, te dando vantagens, você vai investir mais nela. E a tecnologia, se ela não for bem planejada, ela custa muito caro. É a mesma coisa que um leigo que não conhece automóvel entrar numa loja para comprar. Muitas vezes ele vai levar um carro muito mais caro do que o que ele precisava. A tecnologia é a mesma coisa. Às vezes você vai formar uma equipe para fazer um projeto e por não ter nenhum gestor de TI aí na sua empresa, isso vai custar muito mais caro para o cliente e às vezes o projeto final não atende exatamente o que ele precisava. Exato. O Kézio, por exemplo, já vi empresas desenvolver software para contas a pagar, cara. Empresas desenvolvendo software para registrar a TI. Com tantos softwares no mercado que fazem isso. Então, assim, esse tipo de estratégia que algumas empresas adotam de desenvolver o que já existe pronto no mercado, você acha que é o melhor caminho estratégico? Não, Cláudio, eu acho que na tecnologia ainda a palavra que vigora é a inovação e o diferencial. Eu acho que, assim, vamos dizer, os produtos únicos, os produtos que as pessoas cobiçam ou que elas acabam precisando ter, tem que ter essa característica. Que diferencia os negócios dele, né? Exatamente, tem que ser inovador, tem que ter diferencial. Na minha empresa eu uso softwares que conversam entre si. Eu uso um software para fazer a classificação, eu uso o Conexus para cuidar da questão operacional, financeira e administrativa. Eu uso um software que alimenta a base de dados para alíquotas, tratamentos administrativos, porque são softwares especializados em seus temas e que precisam conversar entre si. E talvez se não tivesse a contabilidade lá dentro, talvez eu teria que usar um sistema que pudesse ler essas informações. Cada vez mais a gente está vendo essas coisas não integradas, mas sim conectadas entre si, cada um com o seu melhor. Exatamente, o Carlos tocou em um ponto muito importante aí, que é a questão da integração. Quando a gente fala em gestão de negócios, quando a gente vai na área financeira, vai na área operacional, vai na contabilidade, e a gente observa no mercado que existe, cada área dessa tem um sistema, tem uma solução. E a ideia da tecnologia é justamente unir as soluções de contas a pagar, contas a receber da contabilidade, unificar em única solução. Então, a Conexus, a gente tem um bom relacionamento com a Conexus, temos um trabalho ao longo de 15 anos, e a gente observa que a Conexus uniu todos esses setores. E sem isso, com certeza o empreendedor não teria condições hoje de gerir uma empresa. Porque não basta só, como a gente pontuou em um encontro anterior, não basta só você comprar, você tem que gerenciar o seu negócio. A tecnologia é fundamental para você ter uma boa gestão financeira do negócio, uma boa gestão contábil, não é verdade? Concordo, porque o resultado de uma empresa é medido apurando todas as áreas, todas as frentes. Então, a tecnologia muitas vezes permite você usar ferramentas que são eficientes nas áreas específicas, e depois aglutinar todas essas informações em um BI ou em KPIs, para que possa ser apresentado para a gestão da empresa resultados globalizados da organização. Então, acho que esse é um ponto muito bom da tecnologia. Porém, para que isso seja feito, requer mão de obra técnica e visão também da empresa, que geralmente também costuma ser um dificultador em projetos desse perfil. Porque a empresa contrata um técnico, só que o técnico precisa de alguém para dizer para ele o que deve ser feito. Nesse papel, a gente tem um profissional, que ele é um profissional novo. O nome dele é P.O., Project Product Owner, que é a pessoa que é dona do produto, a pessoa que decide o que vai ser feito daquele produto, o que aquele produto tem que ter, o que ele não vai ter. E eu vejo que quase todo mundo, quando fala em desenvolver um produto, pensa no cara que vai executar, no programador. O programador, ele vai fazer. Agora, quem vai decidir é esse carinha aí, que é o P.O., que é um cara que eu acho que ainda falta em muitos times de desenvolvimento, porque é a pessoa que vai a todo momento pensar no produto. Então, eu vejo que hoje a gente tem a necessidade desse cara nos projetos e ele faz falta. O Jabas comentou aí sobre integração de dados, de software, mas isso eu acho que tem um certo mito quanto a isso também, tá, Jabas? Nem tudo tem que estar integrado, nem todo tipo de informação dentro de uma empresa tem que se falar em algum momento, às vezes não se fala, né? Às vezes tem informação do CRM que ele não tem a conexão direta com a contabilidade, por exemplo. São duas pontas muito distantes. Você pode ter demandas isoladas nos dois e eles não precisam nunca se falar. Lógico que o CRM um dia vai virar um contrato, vai virar um processo comercial, um pedido, uma venda, um serviço prestado, vai virar a nota que vai gerar contabilidade. Vai se interconectar no todo da cadeia, mas às vezes assim, ah, eu quero um software que tenha tudo no mesmo software. Ilusão. 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 Você tem que entender bem o modelo do negócio, entender bem o modelo de gestão. Aquilo que o Késio falou também é muito importante. Vou desenvolver. Desenvolvo o que é segredo de negócios. Por exemplo, hoje o Késio chegou na minha sala antes do almoço para a gente conversar, eu estava terminando a reunião com um cliente de Minas, explicando um pouco sobre a arquitetura do Conexos. E aí o tema era EDI, APIs de integração com outros softwares, principalmente os softwares do cliente deles, um grande comissário de despacho, acho que é o maior de Minas Gerais, se eu não me engano, e está negociando para vir para a Conexos. E aí a gente estava discutindo, putz, e as APIs? A Conexos tem APIs para integração? E como que eu faço? Eu passo os projetos de integração com os meus clientes para você desenvolver? Ou eu faço eu mesmo com o meu time de TI? A nossa posição é, isso é estratégico, faça você. Hoje você tem um software que você está substituindo, que eles fizeram as integrações. Se você tivesse você feito, trocar o software e plugar era uma decisão sua, com estresse muito menor. Hoje você vai ter um custo alto para desenvolver, porque a mão de obra de TI virou artigo de luxo, e a gente tem falado isso muito, está caro, em função desse excesso de demanda e a falta, a baixa oferta de mão de obra que o Kerser comentou, informalmente com a gente aqui um pouco antes. Então, é um tipo de coisa que você tem que fazer em casa. Você não tem que terceirizar, você pode até contratar uma fábrica de software para fazer. Isso é core business. Isso é core business, é estratégico do seu cliente, cara. Se um dia você trocar o software, o seu cliente não pode sentir isso. Ele tem que sentir a melhoria no serviço. Concordo, Claudio. Então, vou fazer um BI, cara, tem um BI pronto aqui que eu vou colocar na minha empresa, uma coisa que a gente ouve muito. Fracasso anunciado, não tem BI pronto, é estilo de gestão. Você como contador se apresenta resultado para a empresa. Cada empresário olha o balanço de uma ótica diferente. Ah, mas eu mostro o balanço. Não tem uma receita. Não tem uma receita. Então, quem tem BI pronto, aí sinto muito, mas você comprou algo que possivelmente não vai te entender. Pode até te entregar se você não tem nada hoje para você ver alguma coisa, mas não vai três, quatro meses e você vai falar, putz, já não é mais o que eu quero. Mas antes você não tinha nada. É que a sua necessidade vai evoluir. E é algo que a parte de BI, que é análise de dados, interpretação de dados, é algo que é estilo de cada gestor, de cada empresa, cada modelo de negócio. Você no comércio exterior, por exemplo, a DI é tudo igual. O modo operante, os campos de uma DI não mudam do cliente A para o cliente B seu. Mas quando você olha para dentro do seu cliente, cada cliente gerencia seu negócio. Tem gente que quer discutir comigo a informação complementada, daí o que coloca lá. Não é estilo de gestão. Aí a gente tem templates no Conexos, onde eu vou dizer o que o cara quer, o que ele não quer. Apesar de eu tentar dizer que aquilo ali é complementar, ou seja, o que está lá dentro, eu não preciso colocar. Mas ele quer, a gente coloca. E aí Obrigado.